Música Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista E hoje eu dou continuidade aos reviews das revistas do Mickey e as histórias do Disney 100 Para ser mais preciso, vamos falar aqui da edição 55, ela é de setembro de 2023 Bombeiros da Manhã, que ela é o roteiro, o argumento do Francisco de Bonho e do Carlos Panaro Que é inspirado na animação A Brigada do Mickey e o roteiro efetivamente do Carlos Panaro O desenho do Donald Sofriti Eu falei em algum dos vídeos dessas edições que eu tinha gostado do desenho de todas Menos de uma delas que ainda não tinha saído no Brasil E na verdade era essa daqui, eu tinha visto lá na Itália, uma edição da Itália, com essa edição aqui E eu tinha achado o desenho estranho e aqui lendo aqui eu também achei estranho Ele é o mais fraquinho das 8 histórias até agora que eu vi Eu acho que falta ver o desenho de uma, eu acho que em alguma das edições eu não cheguei a ver nada dela Mas de todas que eu vi, esse desenho aqui é o mais fraquinho O roteiro é aquilo lá, o Mickey e o Donald Pateta eles entram no corpo, no corpo de bombeiros Eles vão salvar uma missão, etc Assim como acontece nas outras histórias do Disney 100 aqui Eles tem referência aos desenhos antigos, aos desenhos que elas fazem referência, no caso aqui Lá a gente vê Donald brigando com um monte de chamas que começam a dançar, etc Aqui a gente tem os alienígenas que parecem chamas Vale citar que essa história aqui, o curta lá É o segundo que traz o Mickey e o Donald Pateta como protagonista E o último que tanto o Donald quanto o Pateta tem o seu visual clássico Depois eles vão ver que o Donald tinha aquele visual mais esguio, mais magro, mais bico alongado Depois ele vai ser mais modernizado e esse desenho abrigado do Mickey é o último que traz esse visual do Donald assim E aqui eles mantiveram isso, pelo menos o Donald tem esse visual mais clássico dele Apesar do desenho não ter gostado, a gente até acostuma com ele Mas a história é no nível das outras Estou gostando bastante dessas histórias do Disney 100 Essa ideia de recontar clássicos curtas passando 100 anos no futuro E é isso, foi uma boa história Agora a gente não vai nem entrar na minha lição de casa para não passar raiva Tem uma história aqui aleatória do Pulto Espacial E a gente fecha com essa história aqui, o Osso de Rodas Do Rudy Savanini e do Lino Gorgliaro E essa daqui é a história repetida da edição Ela foi publicada no Brasil pela Culturama, um especial de mitologia E como eu não tinha lido na época, que eu não comprei aqueles especiais da Culturama Eu acabei lendo aqui, lendo essa pela primeira vez E a história da série das quartas do Pateta Que é aquela série que o Pateta chama o Mickey para contar alguma história que ele escreveu É uma série bem divertidinha, nada além disso Assim como essa história também é divertidinha, nada além disso E é isso então, essa é a edição do Mickey 55 Se eu não perdi as contas, estão faltando duas edições dessa Disney 100 para sair E deve sair nos próximos dois meses aí E é isso, se gostaram, se inscrevam no canal E até o próximo vídeo